Vou mostrar aqui para você que acha que milagre não existe Bati com o carro agora mesmo, vou mostrar para vocês aqui a trajetória do carro Eu estou vindo daqui, vindo do lado de Picos, indo para o Ceará Cansado e aí dormi no volante Levando meu compadre já doente para casa, ele doente e eu doido para chegar em casa pisando E aí não aguentei o cansaço e dormi no volante E o carro saiu quebrando aqui, tudo aqui Ali está o retrovisor E aí a gente saiu quebrando o mato aqui Sai quebrando o mato aqui Você vai ver o carro que eu vou deixar aqui E lá vem nós aqui Por onde a gente passou aqui Passamos aqui por debaixo, que eu nem sei como foi que não ficamos já logo aqui E lá vai nós Pedaço de carro por tudo quanto é canto Está vendo? Pedaço do carro aqui E aí passamos por essa floresta aqui Primeiro compartilhando o freio, compartilhando o freio E aí E aí E aí E aí